Então, nesta ação penal 505-65-33-72, depoimento do Sr. José Sérgio Gabrieli de Azevedo. Sr. Gabrieli, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou adverti-lo, Sr. Gabrieli, apenas por força de lei. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. O senhor foi arrolado aqui pela defesa do Sr. Silvio Pereira. O advogado está aqui? Espera aí, doutor. Então, eu vou passar a palavra ao advogado para as perguntas. Oi, bom dia, presidente. Presidente, o senhor exerceu quais cargos na Petrobras e em quais períodos? Oi, eu fui diretor financeiro da Petrobras de 2003 a 2005 e fui presidente da Petrobras de 2005 a 2012, fevereiro de 2012. Qual foi o processo de escolha do senhor para diretor? Como funcionou isso? Bom, eu fui indicado pelo conselho de administração e fui convidado para ser o diretor financeiro e, posteriormente, fui convidado pelo presidente Lula para substituir o presidente Zé Eduardo Dutra. Muito se fala numa tabela formatada por Silvio Pereira e outros membros do PT para a composição de cargos do governo federal e respectivas indicações. O senhor teve conhecimento dessa tabela? Não. Não? O senhor sabe me dizer qual a função de Silvio Pereira nesse processo de nomeação? Não, não sei. Eu conheci o Silvio Pereira no PT, no Partido dos Laboradores, e durante o governo de transição. Mas não sei exatamente a função dele. No governo de transição, me parecia que ele desempenhava um papel mais na área da administração da própria equipe. O senhor teve com o Silvio na Petrobras? Ele fez alguma visita? O senhor se lembra? Não, não me recordo de ter contato com ele na Petrobras. Acho que nunca encontrei com ele na Petrobras. Ele já tratou, mesmo que fora da Petrobras, de algum assunto relativo à Petrobras com o senhor? Não, nunca tive nenhum tratativo com ele sobre o Pedrobras. O cargo de secretário-geral do PT tinha influência na tomada das decisões do governo federal? Mesmo no governo de transição? Não, não acredito. O governo de transição, na realidade, foi um período de avaliação e diagnóstico. Nós não discutíamos no governo de transição as equipes. Foi muito mais um período de discussão e diagnóstico da situação. Minha tarefa, em particular, foi fazer um diagnóstico das empresas estatais no Brasil. O senhor sabe dizer quando o Renato Duque foi nomeado diretor da Petrobras? Imagino que foi na mesma época que eu fui nomeado, em janeiro de 2003. O senhor sabe dizer se ele era do quadro de funcionários da Petrobras? Ele era do quadro da Petrobras de muito tempo até. Não era um recém-concursado da Petrobras. Ele detinha os atributos exigidos pela companhia para a sua nomeação? Eu acredito que sim. Eu não participei do processo de discussão da nomeação. Eu era um dos diretores. Eu não participei, portanto, do processo de escolha. Mas imagino que ele atendeu todos os requisitos. Ele era um engenheiro de longa data da empresa e era um engenheiro reconhecido com experiência de gestão também. Só a última pergunta aqui para o senhor. O senhor participou, depois de nomeado diretor da Petrobras, de algum entendimento com o PT, de alguma tratativa com o PT sobre a gestão da Petrobras, sobre a gestão de contratos? Não. Nunca tive nenhuma discussão desse tipo com o Partido dos Trabalhadores. O senhor sabe dizer quando o Silvio se desligou do partido e se o desligamento dele foi efetivo? Não, não sei. Sem mais perguntas. Não sei. Obrigado. Os demais defensores têm indagações? Sim, excelência. Aqui da Bahia. Certo. Pode fazê-las, doutor. João Daniel Jacobina, eu represento nessa audiência César Oliveira e José Roberto. Bom dia, excelência. Bom dia, ministério do público e demais colegas advogados e preventuados. Bom dia. Excelência, eu só gostaria de esclarecer à testemunha, para a gente que ela não saiba, que a estação penal é específica em relação à licitação de Cacimbas, do Espírito Santo. E aí vem a primeira pergunta. Sr. Sérgio, o senhor conhece a licitação de Cacimbas em Linhares, do Espírito Santo? A obra executada lá? Não, eu participei na reunião de diretoria que discutiu as questões gerais. Então, conheço em detalhe porque eu era diretor financeiro e depois virei presidente. E em todas as duas circunstâncias, eu não tinha nenhuma tarefa específica de acompanhar a licitação. Então, o acompanhamento era no âmbito da diretoria. Certo. E o senhor tem conhecimento de qual empresa foi desclassificada, se houve recurso por parte dela nessa licitação de Cacimbas? Bom, detalhes eu não sei. Eu sei que a discussão de Cacimbas era uma discussão importante, tinha uma prioridade. em função de concluir a malha de gasodutos do país, num momento em que nós estávamos crescendo a capacidade de produção de energia elétrica com termoelétricas e, portanto, a integração das diversas malhas de gasodutos era muito importante para garantir o fornecimento de energia elétrica no país com a chegada do gás às termoelétricas. Alguém, em nome da empresa GDK, tratou com o senhor sobre qualquer aspecto relacionado à licitação de Cacimbas? Não, ninguém tratou comigo sobre nada específico em relação a Cacimbas. Com relação a Silvio Pinheiro, o Silvio Pinheiro tinha algum tipo, desculpe, Silvio Pereira, ele tinha algum tipo de ingerência sobre a comissão de licitação? Acredito que não. Ele não tinha nenhuma relação com a Petrobras Pelo Clínico Ásia. Mas, especificamente, ele tinha poder de nomear ou indicar componentes da comissão de licitação? Acredito que não. O processo de escolha de membros da comissão de licitação da Petrobras é um processo formalizado e tem um procedimento interno da companhia. Dificilmente tem uma pessoa externa que possa influir sobre isso. E, acunilando as perguntas, o senhor Silvio, ele tinha alguma capacidade de influenciar nas decisões de acolhimento de recursos administrativos em processos licitatórios? Acho muito difícil. Não posso afirmar com certeza, mas acho muito difícil que ele tenha, porque os processos internos da Petrobras são muito formalizados. Então, acho difícil uma pessoa externa influir sobre esses processos. E já, para concluir, Excelência, foi amplamente divulgado pela imprensa o episódio do Land Rover envolvendo o Silvio Pereira. O senhor tem conhecimento de alguma relação entre o Land Rover e a licitação de Cacimbas? Não. Mas, evidentemente, a imprensa falou muito sobre esse episódio. A diretoria da Petrobras tomou algumas posições em termos de suspensão de tratamento e relacionamento com a GDK, mas depois retornaram as relações com a empresa. Satisfeito, Excelência. Obrigado, Sr. Sérgio. Obrigado, Excelência. Outros defensores têm daversões? O Ministério Público? A senha de acusação? Esclarecimento do juízo, Sr. Gabriel, essa sua última afirmação das providências tomadas pela Petrobras em relação à GDK, o senhor pode ser mais específico? Eu não sei exatamente em detalhes, mas eu me recordo, nós estamos falando de coisa de 2006, portanto, de 12 anos atrás. Mas eu tenho a impressão que nós suspendemos os contratos com a GDK por um período até investigar as relações. Parece que houve uma decisão da diretoria nesse sentido. Nesse mesmo período, consta que nos autos a afirmação de que a GDK estava classificada em primeiro lugar nessa licitação de Cacimbas, essa situação do Land Rover influenciou de alguma maneira para que a GDK não obtivesse esse contrato e fosse ele atribuído a Engelix? Olha, eu acredito que, eu não tenho detalhes temporais, mas acho que a decisão da Petrobras de não adjudicar o contrato a elas, me parece que teve relação com o que foi divulgado na imprensa naquela época. Isso nós estamos falando em coisas de 2006, e de novo, volto a insistir, 12 anos atrás e realmente eu não me lembro de detalhes. Perfeito, eram os clarecimentos do juízo. Eu vou declarar encerrado, então, o depoimento do Sr. Gabriel, pode ter uma pregravação.